Fala ai, seres humanos do youtube, aqui é o Drago Video Gameplay Crysis 2, Intel Celeron 420, 1.6 GHz, lag do cão, mas ta rodando PC é ruim, é ruim mesmo, vocês sabem o que tem que fazer aqui, nunca joguei na minha vida, não sabia nem que ia rodar, aposto que mais pra frente vai travar, mas se travar eu vou ta gravando, ai vai dar pra me falar, Crysis 2 rodou no meu Intel Celeron 420, ta lagando, mas sem o Fraps ta normal, cerca de 20 FPS, agora ta cerca de 8, 9, eu não sei se mais pra frente vai dar alguma coisa, não sei o que vai acontecer aqui mais pra frente, nunca joguei, então ai, ta mexendo isso aqui, então ta lagando agora, mas é por causa do Fraps, eu, lá no começo eu zerei o Crysis 1 velho, não gostei do começo disso aqui não hein, logo o caboclo do primeiro Crysis morre, ainda não hein, então eu quero ir logo mais pra frente aqui pra ver se travo ou não, mas, to torcendo pra não travar, Propt, eu não sou Propt, o cara morreu, ixi, o que é isso aqui, ô jogo louco, então, já zerei Crysis 1 aqui no meu Celeron mesmo, tudo no minimo, no minimo, o minimo, desgrafo com o minimo esse jogo aqui, eu to achando impressionante, cara, muito bom hein, e como é que eu uso a NanoSuit aqui, eu to apertando aqui, bolinha do mouse do mouse não tá indo, ai só aparece essa tela aqui, eu segurei espaço, ah se usa, eu apertei, segurei espaço, o cara deu um pulo de um pulo grande, ó deu uns tirinhos ali na frente hein, ó, ta lagando mais ainda, quer ver, abrir essa porta ai vai pra uma cidade, quer ver lagar, nossa, olha o FPS ta corta, nossa que da uma hora cara, olha os gráficos disso aqui mano, olha o negócio louco do caramba, ta tudo no minimo cara, quero ver isso aqui no maximo, nossa vei, muito louco, agora to feliz cara, agora to feliz, apertar o B, ai que que isso aqui, o que que eu vou fazer aqui caramba, maluca atirando com a boca ali, ah que da hora, base de escolha também, você escolhe por um lugar, ou por outro da horinha, ah que da hora, base de escolha também, você escolhe por um lugar, ou por outro da horinha, eu não sou proper de caramba, cala a boca, acho que esse cara não sabeu ainda que ele morreu, eu ta pensando que eu sou proper, porque no começo o cara deu a nano-sult dele pra mim, eu jogo maluco chamado Alcatraz, tô entendendo a história por causa da tradução da GameVice, aí GameVice valeu cara, vocês é demais, bom trabalho aí da equipe, valeu, o que que isso aqui, munição, demorou, agora to mais feliz ainda, vou dar um tiro, vai travar a bosta toda, vai queimar meu processador aqui agora, quero ver, como é que fica invisível, aqui, como é que fica invisível caramba, o que que é, olha pro lado, aqui não faz nada, não sei por que, acho que aqui ainda é um tutorial, sei lá, toma na cara, cala a boca, eu sei que V dá soco, então vou tentar dar um soco nesse maluco aí, mano morre, cala a boca mesmo, ta lagando, sem fraps não ta lagando, ta normal sem fraps, se abaixa, contra não faz nada, V dá soco, o F não sei lá, o Q e o E, era pra virar pro lado, o cara não ta virando pro lado, também não sei porque, como é que faz aqui pra ver esse negócio da arma, e tem que eu comprar isso aqui por acaso, velho, que ta bloqueado, e sei lá, é, o H, vê as opções da Nanosuit, que isso não tinha no 1, muito interessante, todo mundo critica a história do, do Crysis velho, eu não mano, eu curto a história do Crysis, eu achei uma história muito interessante velho, e, velho, eu curti a história cara, Ah, se vocês não, se vocês não tiver gostando do lag, velho, vai ver outro vídeo, porque isso aqui só tô demonstrando ele como que ele tá rodando no meu Celeron, tá, isso aqui não é nada impressionante não, quer dizer, é impressionante que tá rodando no Celeron, o que que é isso aqui, Ah, o E, o cara fica invisível, né, ah, não precisa de, ah, mas da hora, que bom, Tá, pronto, pode ir? Acabar com a raça desse, como é que pega ele aqui? Ah, doideiro cara, dá pra você matar os carinhas silenciosamente, não tinha isso não, o que que é isso aqui? Tem como interagir com os objetos, olha, tem como você olhar pro lado, tipo, sistema de cover, Eu fico aqui, aperta, o maluco tipo, olha e mira, muito legal, curti isso também cara, Se eu correr, que é o Shift e apertar o V, que é o que ele abaixa, o cara dá uma, o cara dá um flip no chão, sei lá, Nossa, tô curtindo pra caramba aí, Isso mesmo o maluco, cala a boca, entendeu? Olha os gráficos desse negócio cara, que é bom saber que sem o Fraps não larga assim desse jeito, Quero ver os gráficos máximos disso aqui agora, agora tô curioso cara, Vou ficando aí pro vídeo não ficar longo pra não encher o espaço no HD, beleza? Vídeo de demonstrativo do Crysis 2 rodando no Intel Celeron 420 de 2.512GB de memória RAM, Placa de vídeo de 1GB, NVIDIA GeForce 9500 GT de 128 bytes Falou aí, escrevam-se, comentem, avaliem, falou! E aí E aí